Agora, a parte mais triste das revelações do doutor Júlio Cesar Alves. Ele faz o preparo químico de mais de 50 atletas da elite do esporte brasileiro. Por uns tempos se viveu na ilusão de que doping é coisa de país desenvolvido. Que no esporte brasileiro ainda se trabalha com a pureza e a ingenuidade. Doce ilusão. Os casos recentes de doping no esporte nacional, em várias modalidades, dão conta de que há muito o Brasil perdeu a inocência no mundo dos recordes. E o doutor Júlio defende que só unindo talento, preparo físico e as substâncias químicas, se forma hoje um campeão de verdade. O Brasil tem pouquíssimos atletas de alto nível, de nível internacional, na parte do atletismo. Voltando para o atletismo. Todos que se destacam, então, eles têm uma boa preparação hormonal. Sem dúvida. Se o esporte nacional vai ser o mesmo depois dessa entrevista, nós não sabemos. Se vão chamar o doutor Júlio César Alves de louco, se ele vai ser chamado no Conselho Regional de Medicina, se tentarão desmenti-lo, nós não sabemos. Ele vai escancarar agora as portas que vão deixar passar lama sobre nossa história esportiva recente. Ou, quem sabe, vão mostrar que o esporte de alto nível é assim mesmo. E só assim se fazem campeões que possam desafiar os super-homens, também forjados no mundo desenvolvido. Quem sabe? O doutor Júlio garante que trabalha com mais de 50 atletas da elite do nosso esporte. Atletas que vestem nossa camisa em torneios olímpicos, sul-americanos e mundiais. Sob seu controle químico, usando substâncias dopantes, se preparam, ou se prepararam, oito triatletas. Cinco praticantes de atletismo. Quatro da natação. Doze do fisiculturismo. Três do futsal. Nove do basquete masculino. Quatro do handball masculino. Três do handball feminino. Seis do ciclismo. Quatro do boxe. Quatro do vôlei masculino. Dois do vôlei feminino. Mais atletas do judô, karatê e jiu-jitsu. Além de dois pentacampeões mundiais de futebol. É... Ligam sempre pra mim, são muito gratos, né? Ouça a confirmação dessa lista na voz do próprio doutor Júlio. E do atletismo brasileiro, dentro desses cinquenta, quantos tem? Uns quatro, cinco. Quatro, cinco? É. Então, no atletismo tem cinco. Natação a gente tem quantos? Quatro a cinco. Quatro a cinco. Que modalidade mais que tem? Eu tô somando os atletas que estão fora também. Sim, mas são brasileiros. São três universidades, treinando. Mas são todos brasileiros. São. Tem dezoito, dezenove anos. Mas eu digo, que modalidade mais? É futebol. Futebol, futebol, futebol. Futebol, você pode pegar... Profissionais de futebol. É, pode pegar um seis, aproximadamente. Fisiculturista, eu tenho doze. Uhum. Futebol de salão, tem três. Basquete tem nove. Algum desses teve no mundial agora? Três que estiveram aí no mundial. Três no mundial. Eu tinha os quatro pivôs do nosso basquete, alguns anos atrás. Dois e seis, dois e oito, dois e dez, dois e doze. Os quatro sentavam juntos aqui. Tá? O handball... Masculino ou feminino? Aqui, o basquete que eu tô falando é masculino, viu? Masculino. E o handball? O handball masculino. Masculino. Handball masculino? Uhum. Quatro. Quatro. Feminino, três. O handball. Todos a nível de seleção brasileira? Todos a nível de seleção. Que mais aí que eu poderia... Ciclismo. Ciclismo. Ciclismo você pode colocar seis ciclistas. Também de equipe nacional? Exatamente. Todos de alta tecnologia, todos de ponta. Todos de ponta, né? Boxe não. Boxe. Quantos? Quatro. Profissionais ou olímpicos? Dois, dois amadores e dois profissionais. De ponta também. Exatamente. Aí só tem gente, aí só tem férias. Só tem profissionais que não ficam no banco, não. Eu tenho de vôlei também. Vôlei. Não falamos... Vôlei tem quantos? Vôlei tem quatro. Masculino ou feminino? Masculino quatro e feminino dois. Seleção? É. Todos, né? Todos a nível... Seleção brasileira. Exatamente. Vôlei masculino. Não, quatro e dois. Masculino e dois feminino. Quatro e dois. Judo. Judo. Aí como é? O judô. O judô. O jiu-jitsu. É brincadeira, né? É brincadeira. O karatê. Se você for... Não, vai dar mesmo. Vai dar bem mais. Vai dar muito mais de 60 atletas aí. O senhor tem aqui. É, vai dar muito mais. Como falei, foi uma estimativa minha. Eu tenho uma ética médica aí que eu tenho que preservar, né? Você mesmo sabe, Sérgio. Eu tenho que preservar. Eu estou te falando assim pela sinceridade do meu depoimento, entendeu? Mas eu tenho que preservar isso daí. Eu não posso chegar e apontar. Principalmente porque são meus pacientes. Claro, mas... Entendeu? Eu não posso... Quando o senhor fala dois penta campeões, né? Exato. Há 23 jogadores, quer dizer, todo mundo vai ficar... Não, dois penta que entraram em campo. Que jogaram. Que jogaram. Que foram titulares, né? Porque entrou em campo todo mundo, menos... Dois titulares. Menos o goleiro reserva. Ele nos deu alguns nomes em off. Deu exemplos de participações de seus atletas em Olimpíadas. Dois nadadores nossos, que na última Olimpíada, estavam dopados, né? E quando eles passaram para a prova final, que eles souberam... Não sei se era prova final ou se era eliminatória para a prova final. Souberam que ia ser feito o exame, eles teriam chance de ser pego, porque eles não estavam preparados como os outros, para fugir do exame. Eles nadaram e pegaram em penúltimo, em último lugar. Tá? Não vou. É, não vou. Na Olimpíada, agora. Exatamente, exatamente. Doutor Júlio acredita estar certo. Não se vê fazendo algo errado para o esporte. Acredita que isso já se faz há muito tempo lá fora. E só assim o esporte brasileiro vai se ombrear aos grandes centros mundiais. É um ponto de vista. Nós queremos ser o primeiro de uma série de eventos que culminem numa melhora do esporte em geral. Um esporte saudável, com medicamentos, com medicamentos, com suplementos, com orientação médica. Um esporte de alta tecnologia que o Brasil tem todas as condições para isso. Mas que sempre vai ficar atrás, aquele pangaré, sempre, porque a gente vai sempre ser domínio de grandes potências. Nós vamos sempre ser manipulados. Mas será que o doutor Júlio tomaria os remédios? Daria aos seus filhos as substâncias proibidas pelo Comitê Olímpico? Substâncias que provocariam câncer, esterilidade, envelhecimento precoce? Eu faço uma hora por dia de parte aeróbica, quando tenho tempo, e meia hora por dia de musculação. A senhora não precisa da alta performance, mas alguma dessas coisas, hein, senhor? Faço reposição de hormônios, estou com 43 anos, eu mesmo prescrevo. Porque o que eu passo para um paciente, e aí vem a hipocrisia, eu tenho que usar para mim próprio. Eu tenho que colocar na condição do próprio paciente. O senhor tem filhos? Tenho dois. Dois filhos, quantos anos? Doze, dez anos. Gosto do esporte? Gosto. O senhor, no caso, se for para a alta performance ou para a alta performance? Não tenha dúvida, mesmo que eles não forem para a alta performance, eu quero que eles fiquem melhor. Eu quero que eles fiquem melhor do seu ponto de vista atlético. Eu acho que as coisas têm que começar a ser aplanadas, a começar da estaca zero. Uma nova estrutura, mas uma estrutura não podre, não corrompida. Uma estrutura com valores íntegros, com valores morais. Eu faço e eu assumo. Quem faz e quem assume? O que vai acontecer agora? Claro que a revolta vai ser grande. Claro que o esporte nacional não será mais o mesmo. Não será visto mais com uma aura de ingenuidade. Claro que nós ficamos sem rumo. Sem saber que é mesmo impossível ser um grande atleta sem se fazer uso dos anabolizantes. Todos estão sob suspeita. A nova ordem mundial do esporte não permite visões românticas. Os tempos do Barão de Cobertin ficaram definitivamente para trás. Se é que existiram de fato em algum momento do mundo esportivo, fica aqui uma outra dúvida. revelando que trabalha com substâncias dopantes, o doutor Júlio não estaria condenando a pequena Eliane Pereira? Ele jura que não. No caso de Eliane, não foi doping. Os remédios faziam parte de um tratamento médico. Aliás, foi por essa revolta que ele decidiu abrir o jogo. No próximo dia 19, sábado, a ESPN Brasil vai discutir o escândalo do doping numa mesa redonda. Que terá a participação do doutor Júlio, do doutor Eduardo de Rose, entre outros. Não perca. Os esteroides anabólicos e outros produtos ergogênicos se infiltram em todas as modalidades esportivas. Mesmo aquelas onde o uso de força e potência não são requisitos fundamentais. Pesquisas mostram que pelo menos 50% dos atletas olímpicos fazem seu uso. Hipocrisia é o fato da grande maioria das pessoas se escandalizarem pelo uso de drogas por atletas competitivos. E as mesmas fazem uso de grande arsenal de drogas que são aceitas. Tais como álcool, cafeína, nicotina, contraceptivos, anti-inflamatórios, analgésicos, entre outras. Hipocrisia são as mesmas pessoas fumarem, beberem, recusarem a praticar qualquer tipo de atividade física e estarem fora do seu peso ideal. Não existe mais amadorismo nos Jogos Olímpicos. Você considera tais argumentos justos? Um atleta receber monitorização sanguínea constante, enquanto outro nunca viu vitamina ou suplemento nutricional? Um atleta com todo o arsenal de treinamento computadorizado presente em nossos dias, enquanto outro atleta treina e perseguindo galinhas no galinheiro? Um atleta receber ótimo salário mensal, bem como casa para morar, carro doano, serviços de preparador técnico, médico, nutricionista, enquanto que outro atleta precisa trabalhar para sobreviver e treinar nas horas vagas? Um atleta treinar com pesos e aparelhos? De última tecnologia, enquanto outro não? Não há justiça nas competições. O ideal sempre é vencer ou vencer. É hipocrisia barrarmos as drogas por motivos de lealdade e honestidade, já que vemos no esporte exatamente o contrário. A nossa sociedade coloca restrições quanto ao uso de cigarros e bebidas, cinto de segurança nos carros e proibição do uso de drogas recreativas, maconha, cocaína, êxtase, aí por fora. Porém, se quisermos, estamos livres para beber, fumar o quanto quisermos, comer o quanto de gordura saturada quisermos, ingerir sal à vontade. Do contrário do que muita gente acredita, o atleta usa drogas para forçar a realidade que o cerca e não para escapar da mesma, como fazem os dependentes químicos. Em nossa sociedade, chegar em segundo lugar significa perder, seja no esporte ou na vida diária. Os atletas a utilizam para vencerem as competições, porque vencer significa dinheiro, prestígio e melhora da qualidade de vida. Não estamos abstendo os atletas de culpas, mas eles são a incorporação de valores éticos e morais de uma sociedade consumista, com prioridades dúbias e confusas. Talvez os métodos antidoping deveriam existir se não ocorresse possibilidade de erros e detectasse todos os tipos de substâncias no corpo do atleta, independente de ser proibido ou não pelo Comitê Olímpico Internacional. O que estamos fazendo é fundamentalmente colocando os pingos nos is, dirimindo dúvidas e desconfianças, pois a dispersão de conhecimento é o meio mais adequado e democrático de tentarmos fazer justiça ante as coisas terrivelmente injustas. Esse texto é meu e de um tecnologista sênior da USP, que eu admiro muito, Ítalo Salzano Jr.